Fala rapaziada Tranquilidade beleza Júlio César na área Bem, hoje eu vou estar Recuperando, tentando dar uma melhorada Na verdade nem recuperar, tentar dar uma melhorada Nesse para-choque desse carro aqui Esse para-choque aqui Ele está todo descascado Aqui ó, o para-choque do carro Jogaram a Vocês jogaram a massa ou a tinta Por cima Mais um primerzinho, uma massinha bem leve Esse carro em si Ele já levou uma pancadinha Aqui ó Mas não afetou muita coisa não Eu vou estar Dando uma melhorada Nesse para-choque Aqui ó Eu não vou mexer com isso aqui Por que? Ele está amarrado com dois arames E na ponta Está amarrado no parafuso Pelo menos não nessa ponta aqui Mas acho que na outra está Aqui ó Está amarrado do lado de dentro Então para mim poder pegar e recuperar esse para-choque totalmente Não é vantagem para mim Entendeu? Porque ainda mais Eu que vou fazer a revenda do carro Então para mim não é vantagem Aqui ó Está tudo descascando Tudo descascando O que a gente vai fazer? Isso aqui vai permanecer Porque eu não sou nenhum pintor profissional Eu não recupero isso de forma profissional Eu recupero de forma caseira Então eu vou dar uma melhorada nisso aí Não vai ficar aquele 100% Mas vai ficar melhor do que está Vamos pegar nossa cadeirinha aqui Sentar no sol Nessa lua Está uma lua Sentar aqui Nessa lua aqui Né? E se divertir Só Retirando esse Esse preto aí Essa casca aí Horrível De resto é isso aí Está usando Até deixei separado aqui Vou usar uma faquinha Uma espátula Vou ter que tirar a paca Para depois ter que pintar Uma chave Phillips De outra fenda E é se divertir aí no sol 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui a lua está forte. Ainda mais eu. E transpiro pra caramba. Vou dar um grauzinho aqui e já volto. Puxei o carro um pouquinho mais pra frente. Porque com esse sol que estava. Aí só foi só puxar o carro. E o sol baixou. Aí estou só me divertindo aqui. Estou fazendo aqui. Aqui dá. Daqui a pouco eu vou passar uma lixinha aqui. Para poder melhorar isso aí. Bem. A lixinha é 150. Vamos se divertir. Esse aqui foi o que deu para fazer na faca. Aspando aqui na faca aqui. Já tem muitos detalhes. Mas como eu falei. Eu vou melhorar só um pouquinho. Aqui. Vamos ver se... Aqui eu vou tentar alinhar o máximo possível. O que não falta é lixa. Para a gente se divertir. Lixa e água. Aí. Dei uma lixadinha. Já melhorou. Que é hoje aqui. Na região que eu moro. É dia do comércio. Então. Basicamente. Tem muita coisa fechada hoje. Como provavelmente a casa de tinta também está. Então eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui. Eu vou sujar de tinta aqui. E depois eu dou uma... Depois eu venho de volta. E venho catando os pontos que estão lá. Estão precisando de cuidado. Bem. Estamos de volta. Vou tacar um... Preto PU Cadillac. Só sujar. Só dar a base basicamente. E depois a gente... Manhã ou outro dia. A gente vem acertando. Os maiores detalhes. Vou fazer a mistura aqui. Colocar aqui na pistola elétrica. E começar. Está aqui. A pistola. Regulada na maior... Menor quantidade possível. Essa pistolinha aqui. Quebra um galho. Vou só sujar mesmo. Só dar a base. Começar. Segredo aqui. É vir bem devagarzinho. Bem. Vamos pegar alguma coisa para isolar os faróis. Para não terminar eu volto. Olha rapaziada. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas melhorou já. Certo aí depois. É vir com a... Com a massinha plástica. Lixar certinho. Mas já deu outra vida no carro. Só de sujar. Depois a gente... Quando tiver uma... Uma loja de tinta aberta. Para a gente poder comprar os materiais. A gente compra. É. Ficou até bonito. Valeu rapaziada. Se inscreve quem não for inscrito aí. Deixe seu like. Valeu. Que é muito importante. A gente está... É... Botando vários conteúdos aqui no YouTube para você. Valeu rapaziada. Tamo junto demais aí. Valeu. Tamo junto. Pronto.